Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Boa noite. Do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Meu nome é Paulo Ferronato, eu sou o presidente do Conselho. E esse mês é o mês de setembro, e no mês de setembro é comemorado o mês setembro verde, que é o mês de inclusão da pessoa com deficiência. E nesse mês também a gente comemora o dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Mobilização das Pessoas com Deficiência. E nesse mês aqui nós estamos desenvolvendo várias lives sobre o tema. A primeira live foi dia 14, que ela trabalhou a abordagem biopsicossocial da pessoa com deficiência. No dia 21 nós trabalhamos o tema acessibilidade, e hoje, no dia 25 do nove, nós vamos trabalhar um tema muito legal. E nós estamos com uma galera aqui bem interessante. Nós vamos trabalhar o tema tecnologia assistiva. Então, hoje os alunos do IFSC, eu gosto muito do Instituto Federal, eles vão apresentar os projetos que eles estão desenvolvendo no Instituto, aqui em Chantereia mesmo, para as pessoas com deficiência, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Eu vou passar a palavra à minha vice-coordenadora do CONDE, a professora Lígia, que também é professora do Instituto Federal de Sociologia, e aí depois a Lígia apresenta a galerinha aí, ok? Beleza, Lígia? Tudo bem contigo? Beleza. Obrigada, Paulo, obrigada a todos os membros do CONDE, pelo convite, não é, que vocês nos fizeram ao Instituto Federal de Santa Catarina, de Chancherê. É um prazer muito grande estar hoje aqui, tratando de um tema tão relevante quanto esse, e está compondo aí o mês setembro verde, né, o mês de luta, de reflexão e de conscientização da pessoa com deficiência. Bom, para iniciarmos, então, a nossa live, eu vou fazer a minha descrição inicial, né, o professor Paulo já me... Eu esqueci de fazer a minha, eu falei, eu esqueci de fazer a minha, depois eu faço, faz parte. Eu sou a Lígia, né, então eu sou mulher, eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, e estou num fundo bege. Então, hoje nós vamos discutir tecnologia assistiva, e eu começo com o conceito, né, o que é tecnologia assistiva, afinal? Tecnologia assistiva é um termo, ainda novo, para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência, e, consequentemente, promover vida independente e inclusão. Então, essa é uma citação de Berch e Tonoli, de 2006, e é sobre isso que nós vamos discutir hoje. Então, os alunos vão apresentar alguns trabalhos que eles estão desenvolvendo na disciplina de trabalho integrador. Então, eu já vou passar... Bom, Lígia, eu posso me apresentar, então, que eu acabei me esquecendo, fica feio, né? Ah, o Paulo não fez a autodescrição. Então, eu vou deixar ele fazer a autodescrição. Pode falar, Paulo. Bom, eu sou um jovem senhor, de cinquenta e poucos anos, eu vou dizer o restante, cabelo e barba grisalhos, um pouquinho careca, não, calvo, um pouquinho, um pouquinho. Uso óculos, sou cadeirante, estou sentado na minha cadeira de roda, ao fundo tem um quadro de um cadeirante, com uma escadinha, uma outra pessoa que não é cadeirante, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, e várias pessoas de mãozinha dada, simbolizando que todos são iguais. Maravilha! Desculpa os meus amigos cegos aí, que eu esqueci de falar isso, né? Eu tinha que ter feito a autodescrição. E eu cobrei de todo mundo aqui, vocês estão testemunhando. Olha, e ele descreveu bem certinho. Eu também esqueci de falar que eu estou usando óculos, né? Mas foi estratégia minha para poder falar mais. Tá bom. Bom, pessoal, seguinte, então eu quero apresentar também a nossa intérprete de hoje, que é a professora Alice De Marco, e a professora Sônia Mara. É imprescindível a presença delas hoje aqui, né? Nessa tecnologia que também é, não é? A interpretação também nos ajuda, né? É nesse momento bastante importante. Então, vamos iniciar, então, a live, né? Com a apresentação dos nossos estudantes. Serão três cursos, né? Que vão apresentar. O curso de técnico em informática integrado ao ensino médio. Curso de técnico em mecânica integrado ao ensino médio. E o curso de graduação em engenharia mecânica. Lembrando que todos os projetos estão ainda em fase de andamento, de construção. Então, eles vão trazer aqui o projeto e os protótipos. Certo? Então, vou passar a palavra inicialmente ao professor Alex Weber. Ele que é o coordenador do curso de informática do IFES Kishanxerê. E também o professor da disciplina de trabalho integrador. Alex, é com você. Obrigado. Boa noite, Elígia. Boa noite, Paulo. Demais colegas. Alice, Gabriel, Bruno, João e todos que estão assistindo. É uma satisfação participar dessa live. Ficamos muito felizes com o convite do Conde, né? Através da professora Elígia, que é uma grande incentivadora dos trabalhos que a gente está fazendo com tecnologias assistivas. com certeza, a partir dela, toda essa mobilização que a gente está fazendo no dia de hoje e também todo esse tema, daqui a pouquinho eu falo mais sobre o tema, tem aí o dedo, a mão, ou então até a cabeça, o cérebro dela. Bom, eu sou professor do ISC, professor de informática, tenho 33 anos, então eu me considero jovem também, né, Paulo? Branco, cabelo moiro, escuro, uso barba, uso óculos também, agora não estou de óculos, porque para perto eu não preciso, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso curso. O nosso curso, ele é um curso técnico em informática. a gente tem o ensino médio integrado a esse curso, então é um estudante que sai do nono ano e vai fazer a sua, seu ensino médio e junto com o ensino médio esse técnico. No nosso caso, em informática. No ISC, também o técnico em mecânica e em alimentos. Eu sou professor da unidade curricular projeto integrador e trabalho integrador, que é onde os jovens estão trabalhando neste momento. Mas, antes de falar isso, é importante falar que a gente tem várias pessoas com deficiência na nossa instituição, né? Então, a gente tem pessoas com baixa visão, a gente tem pessoas com membro amputado, a gente tem pessoas com algumas das deficiências intelectuais, então a gente tem aí uma série de pessoas que estão incluídas e participando desse processo também de inclusão, que a gente está bastante comprometido, né, professora Lígia? Então, na nossa unidade curricular, né, o trabalho é sobre desenvolver softwares ou um protótipo, um hardware, de algum equipamento, para ajudar em algo, para ajudar em algum problema social. Há dois anos atrás, o tema discutido entre os professores foi, então, tecnologia assistiva. foi a ideia, certamente surgiu aí da professora Lígia e mais alguns colegas. Então, esse desafio foi lançado para a gente enquanto docente. No primeiro ano, os professores procuram trabalhar esse tema de forma teórica, digamos assim, com os estudantes. e depois, e depois, no segundo ano, os jovens têm que escrever um projeto para desenvolver um produto, um software, lá no terceiro ano. Então, esses jovens que vão apresentar para vocês hoje são do terceiro ano do ensino médio, o último ano do IFSC, né, o último ano do técnico e médio, porque técnico e médio são juntos, né. A gente vai, então, mostrar alguns dos projetos, alguns dos trabalhos que eles estão realizando. Não são todos, temos outros também, mas são os que a gente considera mais interessantes, né, para vocês neste momento. O nosso curso, falando um pouquinho mais do curso, ele tem um foco em desenvolvimento, né, de programas, sistemas. A gente trabalha também com manutenção de computadores, a parte de redes e banco de dados. Nós temos dois laboratórios de informática, há pouco tempo, o nosso diretor, o professor Ricardo Zanquetti, anunciou que está, já vamos conseguir mais um laboratório, provavelmente para o próximo ano. Temos um laboratório IFMaker, né, que é um conceito de aprender fazendo. Então, os estudantes vão poder fazer experimentos, né, eletrônicos e outros vários tipos nesse laboratório, quando a gente tiver ele, provavelmente a partir do ano que vem. Voltando a falar um pouquinho dos estudantes, então, eles estão fazendo esses trabalhos, já estão no terceiro ano, então, eles já estão há um ano e meio trabalhando nesse, nesse projeto, e agora trabalham. Eles estão em fase final, de conclusão, ainda não estão prontos, né, ainda não estão todos desenvolvidos, esses programas, e a mão biônica, né, um protótipo de mão biônica, que um grupo está construindo. Então, eles vão apresentar para vocês esses projetos, e a gente ficaria muito feliz se depois a gente pudesse, de alguma forma, contribuir, né, para a comunidade, de uma forma efetiva. Então, fazer com que esses softwares, de fato, cheguem às pessoas, que isso possa ser usado, né, pela comunidade, de uma forma ampla, e não fique apenas dentro da nossa instituição. E, para isso, então, a gente está bem aberto, aí, a sugestões, a opiniões, a tirar dúvidas, para que a gente possa firmar ainda mais essa parceria, e o compromisso, né, do IFSC, em contribuir para a comunidade de Xancherê e região. Está mutado, Lígia. Lígia. Muito obrigada, professor Alex, muito bom, né, ter esse contato com o curso de informática, também já demonstrando, aí, os primeiros efeitos, os primeiros resultados, né, dentro dos trabalhos de tecnologia assistida. Então, dessa maneira, eu convido, então, o primeiro apresentador, não é, que é o Gabriel Gói, ele que vai apresentar, então, a discussão sobre prótese para amputação de desarticulação do cunho. Desenvolvimento de prótese de mão biônica de baixo custo. Então, é com você, Gabriel. Eu vou, eu vou só tirar o pessoal aqui na tela para deixar o Gabriel, a Alice e a apresentação, tá? Obrigado, então, professor Alex, pelo trabalho, você tem essa parceria muito boa. Isso é só para dar emoção, assim, que tem muita gente. ... ... Não vai colocar a apresentação? ... Boa noite a todos, meu nome é Gabriel Góis, eu sou um jovem de pele clara, cabelo longo e barba, atrás de mim tem uma janela e um sofá, e eu hoje estou aqui representando o nosso grupo que está desenvolvendo uma prótese de mão biônica de baixo custo. Pode passar. bom, por que que a gente pensou em desenvolver uma prótese de mão biônica? Segundo o IBGE, no ano de 2010, mais de 470 mil pessoas tiveram membros amputados no Brasil. E estímulo assim, que as amputações de membro superior representem 15% de todas essas amputações. Além disso, por ter pouca mão de obra especializada e a maioria dos componentes que temos atualmente para fabricar esse tipo de prótese tem origem estrangeira e tem apenas seis fábricas de prótese no Brasil, essas próteses acabam por ter um custo muito elevado, às vezes chegando a 50 ou 100 mil reais, por exemplo. Pode passar. Então, pensando nesse auto... Mas o que é a amputação de desarticulação do punho? Bom, é uma amputação da parte final do antebraço, ou seja, é uma amputação que ocorre exatamente na altura da articulação do punho, nesse local aqui. Pode passar. Então, o que a gente quis com esse projeto? Bom, o objetivo do nosso projeto é desenvolver uma prótese terminal de mão com funcionamento ativo elétrico de baixo custo, ou seja, uma prótese funcional que ajude nas atividades de vida diária dos usuários, como pegar objetos, até mesmo objetos mais frágeis, como copos, e até mesmo mexer um mouse, por exemplo. Essa... A nossa mão, ela vai funcionar. A parte lógica dela vai funcionar através de um Arduino Nano e um Raspberry. E a parte física vai ser elaborada através de componentes impressos em plástico ABS, que é um plástico que, além de ser resistente e leve, é barato em comparação aos outros plásticos usados para impressão. Bom, o público-alvo dessa nossa prótese é as pessoas com... amputadas na área da desarticulação da articulação do punho. além, em especial, as pessoas de baixa renda que têm essa amputação, já que... já que elas não teriam acesso a esse tipo de tecnologia normalmente. Pode passar. Bom, nesse slide nós temos duas fotos da parte impressa da nossa mão em cima em cima de uma mesa e com os dedos articuláveis. Bom, como que vai funcionar exatamente a nossa prótese? Ela vai ler através de sensores e... de sensores de tensão tanto contínua quanto alternada os sinais enviados pelo cérebro para movimentar o que a gente chama de membro fantasma, que é aquela sensação que as pessoas que tinham uma mão, por exemplo, têm... que têm a sensação de ter a mão ainda. Bom, a gente vai ler esses sinais e através dele o nosso Arduino ele vai dar uma... um sinal para os nossos motores movimentarem a mão. Um dos diferenciais da nossa prótese é que ela vai ter uma inteligência artificial fazendo a mão se adaptar ao usuário e não o contrário que seria o que normalmente acontece que o usuário tem que treinar com a prótese que o usuário tem que aprender a usar a prótese. A prótese se adaptaria ao usuário deixando assim bem mais fácil para ele conseguir se adaptar à utilização dela. Pode passar. Bom, nesse slide nós temos a foto de todos os componentes da nossa mão. Alguns deles conectados a um protoboard. que é uma placa com vários furos para você conectar fios. Uma das coisas que eu tinha esquecido de falar antes é que a nossa prótese também vai ter sensores de pressão para quando você pressionar um objeto parar de movimentar o motor e assim não quebrar por exemplo um copo. Pode passar. Bom, nesse slide nós temos o orçamento da nossa prótese que são aproximadamente R$ 896 gastos em componentes eletrônicos e R$ 100 de impressão o que demonstra o quanto nós conseguimos baixar o preço desse tipo de prótese que inicialmente partem de R$ 2.500 as próteses que são apenas estéticas a nossa é funcional. Pode passar. Nesse slide nós temos a foto de todos os integrantes do nosso grupo começando pela Laura Lenck que é uma jovem de pele branca olhos azuis e cabelo curto o Jean Marcon de Souza que é um homem de cabelo curto e está usando óculos escuros o Victor Durante que é um jovem de cabelo curto pele clara que está usando camiseta branca Matheus Conceição que é um que é um jovem de pele clara cabelo curto e está usando topete eu que já me apresentei anteriormente e Heloísa Ceresoli que é uma mulher sorrindo e de cabelos longos além de mostrar o nome dos nossos professores que é o Ademar Pinesi Jr dos nossos professores orientadores no caso que é o Ademar Pinesi Jr e a professora Sabrina Weber pode passar e com isso a gente termina a nossa apresentação e vamos ir para a segunda e agradecendo o Gabriel eu estendo também o agradecimento aos orientadores que ele mencionou o professor Ademar e a professora Sabrina que também acompanharam muito bem o projeto então nós convidamos agora então o próximo apresentador que é o João Gritti que vai nos apresentar o tema Vaga PCD aplicativo para buscar e denunciar vagas PCDs então agora é com o João Gritti fique à vontade João muito obrigado prof pela introdução boa noite a todos eu gostaria de agradecer pelo convite para apresentar aqui junto com o Kondo o nosso trabalho pelo convite do Paulo é uma honra poder poder estar aqui ele auxiliou bastante na parte legal do nosso projeto que é uma parte muito importante para essa parte das vagas e hoje eu vou fazer uma apresentação meio rasa sobre o que a gente está desenvolvendo e qual a nossa mentalidade com o desenvolvimento do aplicativo agradecer também as nossas orientadoras a Lígia e a Sabrina que nos ajudaram o professor Alex pelo auxílio na matéria e o Paulo como já tinha dito com o auxílio legal da coisa do nosso aplicativo vamos lá pode passar para o próximo então aqui no primeiro slide a gente tem a logo do nosso aplicativo que os criadores escrito vaga e no lugar do C a gente decidiu usar o encadeirante para representar o nosso público alvo e dê com uma construção de um azul claro que eu acho que nós julgamos uma cor apropriada para o aplicativo próximo então antes de eu apresentar o aplicativo em si eu queria dizer um pouco da ideia do que move o aplicativo e o porquê a gente decidiu levar em conta esse tema e a gente trouxe uma estatística com que 6.2% da população brasileira possui algum tipo de deficiência física em Xancherê aproximadamente 140 pessoas elas têm autorização ou seja o cartão para deficientes físicos para usar as vagas exclusivas para PCD e daí dentro dos nossos objetivos a gente queria dar uma agilizada no processo da denúncia do mau uso de vagas ou seja pessoas que não possuem o cartão ou autorização para o uso de vagas estarem usando essas vagas e facilitar o acesso a essas vagas especiais com o sistema de mapeamento que a gente desenvolveu próximo Então apresentar um pouco dos objetivos do nosso aplicativo a gente gostaria de mapear as vagas para pessoas com deficiência física na cidade e disponibilizar esse mapa para os usuários verem onde existem essas vagas para deficientes físicos essa localização das vagas a gente faria por meio de coordenadas mas isso é mais da parte técnica do projeto a gente gostaria de reportar o uso indevido dessas vagas que eu tinha dito as pessoas que não possuem autorização e o cartão usando essas vagas e mostrar em tempo real pelo mapa as três vagas mais próximas e da opção do usuário para achar uma rota para essa vaga para ele conseguir achar essa vaga com mais facilidade Próxima então atualmente para você fazer a denúncia de uma uso de vagas você geralmente tem que comunicar à polícia militar da cidade e isso é geralmente feito por ligação telefônica o que acaba custando muito tempo e geralmente não resolve o problema pelo fato de que demora um certo tempo para a polícia chegar e às vezes o carro já saiu eles não têm as informações e acaba se perdendo essa denúncia então com o aplicativo a gente quer tornar isso mais fácil a gente envia como se fosse um pacote de dados que mostra uma versão adaptada das informações para essas autoridades para eles processarem a denúncia seria então a placa do carro uma imagem a localização a data e o horário que são as informações necessárias para a efetuação dessa denúncia próximo então aqui uma parte mais visual do que o nosso aplicativo vai ser a gente tem as telas que a gente desenvolveu algumas não estão 100% prontas a gente vai ainda fazer algumas alterações a primeira a gente tem a nossa tela de login o usuário insere o e-mail e senha tem a opção caso ele tenha esquecido a senha o botão de entrar e ele e um direcionamento para ele criar uma conta caso ele já não possua no segundo a gente tem o mapa que já mostra os indicadores de onde possivelmente vão ficar essas vagas a gente ainda não não conseguiu a localização exata mas isso é só uma mostragem quando o usuário clicar em cima desses mostradores ele vai conseguir tanto reportar a vaga quanto conseguir uma rota para chegar ali mais fácil e na última a gente tem a nossa página da denúncia que vai ter um espaço para o nosso usuário tirar uma foto do carro do lugar que foi cometido a infração e algumas informações necessárias para o processo da denúncia pela polícia militar próximo e aqui só como uma opção mais ambiciosa a gente tem uns objetivos futuros para o nosso projeto a gente quer continuar desenvolvendo aplicativo e atingir todos os objetivos que a gente já tinha proposto e a gente talvez caso seja uma possibilidade a expansão geográfica do aplicativo indo fora de Xancherê e abrangendo cidades vizinhas para ajudar a comunidade PCD nessas cidades também e a gente quer também cadastrar o nosso aplicativo em competições de startups que é uma forma de publicar o aplicativo e agregar valor ao nosso trabalho para ter um público maior e conseguir ajudar a comunidade de forma mais abrangente e por enquanto a gente se registrou na Stars Aceleradora de Startups em Augusto Startup Foundry eu acho que seria isso para a apresentação do nosso trabalho e obrigado pelo convite pela oportunidade de fazer a apresentação para o Paulo e para a equipe do IFSC muito obrigado O microfone está desligado Lígia Gente Então agradecendo o João né belíssima apresentação agradeço todos os membros da equipe de trabalho deles e o professor Jackson que também ajudou bastante no projeto e a professora Sabrina Bom agora eu convido então o terceiro apresentador que é o estudante Bruno Costa ele que vai apresentar o trabalho sobre TalkAZ glossário em libras para crianças então agora é com você Bruno tá bom pode passar Então boa noite a todos meu nome é Bruno Henrique da Costa primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer o convite para estar participando dessa live então eu tenho 16 anos sou um jovem branco de olhos verdes escuros sou loiro tenho cabelo cachado e eu vou apresentar um projeto que foi realizado quer dizer que ainda está sendo realizado com a temática das tecnologias assistivas o site criado é o TalkEasy glossário em libras para crianças e nesse primeiro slide nós temos a logo que são duas mãos gestualizando alguma coisa uma para cima e uma para baixo em azul escuro próximo então para contextualizar um pouco sobre a motivação do nosso site segundo dados do IBGE de 2017 cerca de 24% da população brasileira apresenta alguma deficiência e desses 24% 9,6 milhões algo em torno de 5% apresenta especificamente uma deficiência auditiva e destas 22% apresenta a audição gravemente debilitada ou surdez total e em todo o mundo são cerca de 32 milhões de crianças com alguma deficiência auditiva próximo então sobre as implicações da deficiência auditiva a deficiência auditiva implica na aprendizagem infantil e ela acarreta em problemas no desenvolvimento tanto emocional quanto social mas ela não limita a capacidade cognitiva do indivíduo ou seja ela não interfere no processo de aprendizado do indivíduo e é por meio da LIBRAS que é a língua brasileira dos sinais que esse indivíduo vai estar sendo inserido na sociedade e podendo exercer a sua cidadania próximo ao longo do desenvolvimento desse projeto nós tivemos que estudar vários conceitos relacionados a problemas na audição e entre eles nós temos a surdez e a deficiência auditiva que muitas vezes gera um pouco de confusão sobre o qual é o termo correto mas de acordo com a OMS a Organização Mundial da Saúde a surdez ela é a ausência total da percepção sonora em um ou ambos os ouvidos já a deficiência auditiva ela não é a ausência total da percepção sonora e ela é adquirida ao longo da vida por meio de lesões ou enfermidades ou hábitos inadequados porém tanto a surdez quanto a deficiência auditiva resultam em dificuldades na aquisição da linguagem e essas dificuldades geram problemas na comunicação próximo então além desses problemas já citados um dos principais problemas que foram encontrados pelo nosso grupo foi a falta de sites em libras que ensinassem essa linguagem voltada para o público infantil e com alguns recursos que visavam facilitar esse aprendizado então nosso público alvo seria essas crianças que tem alguma deficiência auditiva ou surdez e todos os demais interessados em aprender alguns conceitos iniciais em libras próximo como objetivos então nós temos desenvolver um site que por meio dessas tecnologias assistivas auxilie o aprendizado dessas crianças surdas ou com deficiência auditiva fazendo uso dessa linguagem que é a libras e oportunizando o amparo necessário para a aquisição dessa linguagem e também promovendo uma sociedade mais inclusiva além disso nós também visamos favorecer a comunicação entre pessoas com ou sem deficiência e tirar esse pensamento de que libras é só para a comunidade surda ou só para deficientes auditivos deveria ser uma língua mais conhecida e que as pessoas deveriam se dar um pouco trabalho de conhecer mesmo não tendo nenhum problema na audição próximo aqui nós temos uma tabela com os trabalhos relacionados e nessa tabela nós reunimos 20 aplicativos e sites que apresentam alguma semelhança com o objetivo do nosso site e dentre esses aplicativos todos possuem os sinais em libras 18 apresentam o glossário apenas um apresenta a imagem do objeto que está sendo gestualizado e três permitem que o usuário controle a velocidade do sinal que está sendo mostrado então a partir dessa análise dessas comparações acho que fica claro que o nosso site aliás o Talkiz se diferencia por ter o controle desse sinal e ter essas imagens desses objetos que estão sendo gestualizados e esses recursos facilitam um pouco o aprendizado dos alunos por isso a nossa preocupação é inserir eles no nosso site próximo aqui nós temos os bonecos que são responsáveis pela gestualização das palavras o menino que está usando uma camiseta cinza com a logo do Superman que é um S dentro de um triângulo invertido uma calça jeans ele é branco e tem o cabelo preto e curto e ele está gestualizando a palavra olá num gif e ao lado dele tem uma menina com o vestido vermelho cabelo curto também liso e preto e está gestualizando a palavra amarelo em um gif também próximo aqui nós temos uma sequência de imagens com o design e o layout do nosso site então essa seria a tela inicial na parte superior nós temos dois botões que são o registrar e o fazer login e aqui nós temos sete botões com as categorias das palavras para facilitar um pouco o usuário achar o que ele está procurando então nas categorias nós temos o alfabeto os animais as frutas os cumprimentos os números os brinquedos e as cores próximo então quando o usuário clicar em uma dessas categorias no caso foi clicado na categoria números ele vai ser direcionado para uma página semelhante que tem os números nesse caso de 0 a 9 e quando ele clicar nessas nesses botões próximo ele vai aparecer um bloco no centro da tela como um boneco nesse caso é a menina de vestido vermelho gestualizando a palavra a respectiva palavra próximo caso o usuário queira ter acesso a função de fazer uma sugestão que ele acha interessante ele vai precisar fazer um registro e após isso fazer um login caso ele já tenha feito registro próximo algumas considerações finais que a gente acha importante ressaltar é que o nosso site ainda está em processo de desenvolvimento então ele pode sofrer algumas mudanças até o fim do projeto e após a finalização a gente pretende estar disponibilizando esse site na internet e continuar sempre melhorando o site e acrescentando novas palavras no meu glossário próximo aqui nós temos as referências que foram utilizadas para fazer os slides especificamente e próximo aqui nós temos uma foto de cada integrante da equipe a primeira é a Ana Júlia Giacomelli ela tem cabelo comprido castanho escuro e é branca do lado dela tem a Andressa Vaz que é branca também está usando uma camiseta vermelha óculos tem o cabelo castanho escuro ela também é branca do lado tem uma imagem minha mas eu já fiz a minha descrição no começo tem também a imagem da Emily Vitória Becker que é uma menina branca cabelo comprido também castanho quase ruivo meio laranjado do lado dela tem o Guilherme Novelo que está usando uma camiseta vermelha óculos escuro é branco também tem um topete castanho escuro e do lado dele tem o Luiz Paulo Grafetti Terres que é branco também está usando óculos e tem o cabelo curto e castanho escuro embaixo nós ainda temos os nomes sem imagem nesse caso dos orientadores que nos ajudaram a estar realizando esse projeto que são o Alex e o Ricardo Weber o Rodrigo Soares da Silva e a Sabrina Weber muito obrigado pela atenção e pela presença de todos muito obrigada Bruno agradecendo o Bruno eu agradeço também todos os membros da equipe não é e também aos orientadores né professor Rodrigo professora Sabrina e o professor Alex que estão ajudando brilhantemente brilhantemente também nesta produção então nós agradecemos então todos os apresentadores de informática nós fecharemos esse primeiro bloco de apresentações dos trabalhos do curso de informática lembrando que após todas as apresentações nós teremos um momento bem legal de debate tá pessoal então anotem as suas perguntas para depois nos apresentar posteriormente através do chat certo pessoal então eu vou convidar agora a participar da live o professor Arthur professor Klunger Arthur Sterbeck que é o coordenador do curso técnico em mecânica integrado ao ensino médio e também aos professores Juscelia professora Juscelia Padilha ela que é professora da disciplina da unidade curricular de trabalho integrador e também ao professor Cleverson Guadalim ele que também trabalha com esta disciplina de trabalho integrador então sejam bem-vindos também aqui a esse espaço e também assim como o curso de informática o curso de mecânica também tem desenvolvido os trabalhos integradores a partir do tema da tecnologia assistiva então eu vou passar a palavra inicialmente ao professor Arthur para apresentar não é o curso de mecânica para nós e depois os professores vão explicar um pouco a dinâmica de trabalho né que eles realizam com os nossos estudantes Arthur a palavra é com você Boa noite a todos então parabenizo ao Conde aos colegas pela importante atividade e pela possibilidade dos estudantes apresentarem seus trabalhos e a nós concedida a desplanar algumas informações do nosso curso e alguns projetos que são desenvolvidos no Instituto Federal de Santa Catarina Campo Xancherê eu sou o professor Clum Gerard Arthur Esterbeck professor da área técnica da mecânica atuando no curso técnico em mecânica e também na engenharia mecânica eu sou um vou me descrever aqui né sou um homem branco cabelos curtos de óculos e sem barba então como mencionado vou falar aqui um pouquinho sobre os diversos projetos que a mecânica desenvolve principalmente envolvendo o tema de tecnologias assistivas e de cunho social o nosso curso técnico integrado em mecânica ele é um curso inteiramente gratuito disponível tanto para as meninas como para os meninos e desse curso da área de atuação é elaboração de projetos de produtos ferramentas máquinas e equipamentos mecânicos é responsável também por planejar aplicar e controlar procedimentos de instalação e manutenção mecânica máquinas e equipamentos mecânicos e eletromecânicos conforme as normas técnicas e também além disso técnico e mecânica controla processo de fabricação aplica técnicas de medição e ensaios especificamente para a área de materiais para verificar questões da construção mecânica todos os nossos cursos são inteiramente gratuitos como mencionado pelo professor Alex e no campo da mecânica no nosso curso técnico integrado em mecânica verticalizamos e hoje possuímos o curso de engenharia mecânica na instituição é um curso superior que foi reconhecido com nota máxima na avaliação do MEC então está disponível aqui a todos os jovens que queiram ingressar tanto nos nossos cursos técnicos como também na engenharia nos demais cursos temos o curso técnico integrado em alimentos curso técnico integrado em informática como o professor Alex comentou temos as especializações e o curso superior em engenharia mecânica falando depois eu posso colocar no link para os colegas também algumas informações do curso onde eles podem verificar e também acompanhar em breve teremos inscrições deste curso então falando especificamente dos projetos que desenvolvemos temos também um projeto desenvolvido pelo professor Marcelo Toso com recurso da FAPESC sobre o título simulação numérica e prototipagem aplicada tecnologias assistiva que consiste no desenvolvimento de uma empunhadura adaptada aos talheres para portadores de necessidades especiais esse projeto foi uma parceria com a instituição APAI aqui nossa vizinha APAI Xancherê depois o professor Marcelo e o estudante Lucas Menin vai falar um pouquinho mais acerca temos também diversos projetos em parceria como eu comentei com a APAI Xancherê como por exemplo a melhoria adaptação do Impédia Suite que foi realizado e também o projeto que é desenvolvido na unidade curricular de trabalho integrador que depois a professora Juscelia e o professor Clércio vão abordar um pouquinho mais a fundo que nos possibilita então desenvolver no último ano com todos os conhecimentos que os alunos viram ao longo do curso um trabalho integrador e o tema escolhido como foi mencionado na área acerca de tecnologias assistivas foi o desenvolvimento de uma cadeira de banho e essa cadeira de banho vai ser desenvolvido o projeto fabricado e depois vai ser doado para a nossa vizinha aqui para a APAI Xancherê então esse trabalho aí contou com o desenvolvimento desde o ano passado presencial onde os estudantes foram até a instituição tiveram contato então com os estudantes da APAI aqui de Xancherê nós tivemos toda a fase de levantamento das características as questões de entrada de projetos todas as questões que foram necessárias para esse desenvolvimento então é bom frisar que foram realizadas ano passado de forma presencial e os nossos alunos também puderam ter um contato um pouquinho maior aí com essa instituição então eu deixo aqui aberto agora para os professores professora Juscelia e o professor Clevers falar um pouquinho mais agradeço o convite que foi nos disponibilizado como comentado e no final fico à disposição aí para eventuais dúvidas muito obrigado a todos principalmente ao Conde por essa oportunidade muito obrigada professora é muito bom tê-los todos conosco nessa apresentação do Conde e toda essa parceria também que o curso de mecânica tem essa atenção também ao tema das tecnologias assistidas então vou passar a palavra agora então aos professores Juscelia professora Juscelia Padilha e o professor Cleverson Wandalin eles que estão conduzindo agora a unidade curricular não é a disciplina de tecnologia perdão a disciplina de trabalho integrador com os alunos de mecânica então a palavra é sua Juscelia obrigada profilígia bom então eu sou me chamo Juscelia Padilha professora do IFSC sou uma jovem de 30 e alguns anos morena cabelos castanhos uso óculos principalmente pelos seus integrantes e pela representatividade que esse tem na nossa porque nós enquanto professores enquanto pesquisadores a gente está sempre buscando projetos que resolvam problemas então quanto mais se fala na questão de acessibilidade nessa questão de integração desse público a gente consegue ter uma visão também para tentar resolver esses problemas então esse vínculo que foi estabelecido no ano passado entre a instituição APAI e o IFSC eu vejo assim maravilhoso e devemos muito os alunos estarem pensando estarem se conscientizando disso nós devemos muito a presença da profilígia ali no campus então somos privilegiados de tê-la ali conosco e de trazer para nós essa problemática essa visão porque enquanto não se fala do problema a gente acaba vivendo uma bolha se você não tem ninguém próximo que necessita de algum cuidado especial então quando se fala a gente começa a ter essa visão também mais ampla e ver o lado do próximo então eu achei fantástico eu tenho certeza que os nossos alunos além de no projeto integrador eles fazerem essa junção dos conhecimentos de todas as unidades técnicas que eles têm ao longo do curso eles conseguem também sair com essa visão mais humana depois de pensar de pesquisar a respeito e ter que desenvolver um projeto dessa natureza então desde o ano passado venho acompanhando a turma a gente vem aprendendo muito também é um assunto novo para muitos professores também que estão acompanhando os projetos e só tenho a agradecer a oportunidade e parabenizar o Conde e parabenizar os nossos alunos também que se dedicam se debruçam aos desafios que a gente coloca para eles e sempre executam agora para o professor Cleverson complementar a fala e falar um pouquinho mais a respeito dos projetos obrigada boa noite obrigada Juscelia trabalho lindo que vocês estão fazendo agradecemos de imediato a disponibilidade de vocês do mesmo modo eu também passo a palavra para o professor Cleverson professor Cleverson que a vontade boa noite Lígia boa noite a todos os colegas todos que estão acompanhando a live agora no momento agradeço primeiramente pelo convite então minha apresentação eu sou homem branco ainda não cheguei dos 30 possuo cabelo castanho e possuo barba então atualmente eu sou engenheiro mecânico atualmente eu sou docente aqui da área da mecânica no Instituto Federal e atuo aqui no campus Xenxerê então juntamente com a professora Juscelia eu atuo como professor da unidade curricular do curso integrado e mecânica na unidade de trabalho integrador então nessa unidade a gente acompanha os alunos no desenvolvimento desses projetos nesse ano no caso tecnologia assistiva com o intuito de realizar uma contribuição à comunidade eu vejo como uma forma de retribuição da nossa instituição com a sociedade no decorrer do período então agradeço aos alunos eles realizam a execução da parte do projeto a gente simplesmente eu e a Juscelia a gente acompanha e dá um rumo para os alunos mas são eles que acabam realizando e abrindo esse campo de conhecimento para os alunos para eles terem essa visão diferenciada também e conhecer o outro lado da questão das pessoas que necessitam de alguma necessidade especial então nosso trabalho aqui se baseia basicamente em auxiliar os nossos alunos no desenvolvimento desses projetos então sem mais delongas eu passo agora para os nossos estimados estudantes que irão apresentar para vocês alguns detalhes desses projetos que eles estão elaborando então desejo a todos aqui uma ótima live e boa noite a todos obrigada professor por essa parceria também por esse trabalho tão dedicado tão sério e tão comprometido que vocês bem realizam muito obrigada então nós vamos iniciar com os estudantes dessa maneira eu convido então a Júlia Trevisan e o Vinícius Martarello que vão apresentar o trabalho cadeira de banho para crianças com paralisia cerebral tetraplégica então a apresentação é com vocês boa apresentação o Paulo vai colocar já já os slides boa noite eu sou a Júlia eu sou uma mulher branca de cabelos longos e castanhos e estou em um quarto com uma parede roxa boa noite meu nome é Vinícius Piscini sou homem branco cabelo curto loiro estou num quarto com fundo listrado então nós vamos apresentar o projeto de uma cadeira de banho para crianças com paralisia cerebral tetraplégica próximo o projeto ele tem como tema tecnologia assistiva dentro desse tema foi determinado a elaboração de um projeto de uma cadeira de banho no qual o grupo escolheu como público alvo crianças com paralisia cerebral tetraplégica que é um grupo que é um grupo de desordens no desenvolvimento de movimentos e de postura que é causada por distúrbios no cérebro fetal ou infantil em desenvolvimento nós foi elaborado o projeto com base em uma entrevista que foi feita com a família que tem uma criança com paralisia cerebral e elas apresentaram muitas dificuldades para dar banho na criança e as cadeiras que estão disponíveis no mercado elas têm um elevado custo ou então elas não atendem a todas as especificações de uma criança com paralisia cerebral tetraplégica por exemplo no exemplo 1 uma cadeira ela custa aproximadamente 197 reais só que ela é muito simples ela tem uma estrutura metálica que é simples ela tem e ela não apresenta por exemplo um encosto para os braços e para as pernas adequados nem um encosto para a cabeça e nem um cinto de segurança que seria necessário a segunda cadeira ela apresenta esses itens ela tem uma estrutura mais complexa que ela custa mais de 3 mil reais ou seja não é acessível para todo para todos próximo tendo em vista esses aspectos o projeto tem como objetivo a criação de uma cadeira de banho usando o máximo de materiais do instituto com baixo custo para que seja mais acessível atendendo as especificações de uma criança com paralisia cerebral e também visando uma melhor qualidade de vida e segurança tanto para o usuário tanto para o responsável essa cadeira ela como foi dito por Arthur ela será doada para um usuário da APAI foi feita uma parceria com a APAI dentro dos objetivos específicos está compreender o conceito da tecnologia assistiva se aprofundar um pouco mais nesse tema tão importante estudar os diferentes tipos de materiais que foram usados na cadeira aprofundar os conhecimentos de procedimentos mecânicos que a gente aprendeu durante o curso e também promover um maior conforto ao usuário próximo para a elaboração do projeto nós fizemos pesquisas em livros em sites artigos em especializados no assunto nós fizemos visitas técnicas como por exemplo na APAI nós tivemos diálogos com profissionais como fisioterapeutas e enfermeiras e também nós fizemos uma visita à família próxima aqui a gente tem a lista de materiais que vai ser usado na cadeira nesse slide a gente tem os materiais da parte metálica como barachata e tubo visando diminuir o custo todos os itens foram escolhidos visando diminuir o custo da cadeira próximo aqui a gente tem o slide dos acessórios será usado o rodízio de silicone apoio para cabeças os assentos e também o cinto de segurança como a Julia citou todos serão comprados pela internet visando a menor custo próximo aqui nós temos o slide com as listas dos parafusos será usado o parafuso atarachante de Philips visando novamente novamente o menor custo próximo então nesse slide na figura 6 nós temos o tubo de alumínio que seria o material utilizado para a fabricação da base da cadeira a cadeira em si na figura 7 o colchonete que seria um revestimento no assento para o melhor aconchego do indivíduo e junto a isso o cinto de segurança até mesmo porque a criança com paralisia cerebral trata a plédia que ela não tem 100% o movimento do corpo ciente então seria algo para ajudar ela a isso também próximo então na figura 12 temos o 4 rodízios de silicone com trava que seria as rodinhas da cadeira para a movimentação e até mesmo ajudar em algo específico a pessoa que está ajudando essa criança conseguir locomoção e tudo mais próximo então procedimentos e materiais os processos de fabricação que a gente pretende utilizar seria cortes para adequar as dimensões dos tubos furação para encaixes dos parafusos por exemplo a moldagem para melhor posicionamento da criança na cadeira e a soldagem que seria a junção dos tubos do componente da cadeira próximo então a cadeira ela foi projetada para ter quatro inclinações do encosto em relação ao assento o primeiro seria de 90 graus do encosto em relação ao assento próximo o segundo seria de 100 graus próximo o terceiro seria uma inclinação de 120 graus próximo aqui a gente tem a figura do projeto da cadeira que ela foi desenvolvida no Solidworks e ela conta com próximo próximo ela conta com um sistema de regulagem igual as cadeiras das academias ela conta com a regulagem como a Júlia citou naqueles ângulos podendo variar ainda mais próximo aqui nessa imagem a gente tem o sistema de fixação próximo então os resultados finais foram alcançados os objetivos nós conseguimos uma cadeira com menor custo que atende a maior parte das especificações necessárias que garante maior conforto e segurança tanto para o usuário quanto para a família e além disso também teve um grande desenvolvimento técnico por parte dos alunos além de aprender a trabalhar em grupo então a cadeira que é oferecida no mercado que seria adequada ela custa em torno de 3.106 reais e a cadeira que foi projetada ela terá um aproximado de 1.418 reais com 85 centavos próximo então aqui estão as referências caso alguém queira acessar alguma coisa e é isso muito obrigado a todos e obrigado também aos orientadores e aos professores que nos auxiliaram nesse projeto muito bem quero agradecer mais uma vez então ao Vinícius Piscini li errado seu nome né Vinícius Vinícius Piscini Júlia Trevisan e o João Vitor de Almeida não falei do João então muito obrigada pela apresentação de vocês né um trabalho belíssimo que vocês estão desenvolvendo e agradecendo ao grupo agradeço também aos professores orientadores certo pessoal mais uma vez muito obrigada mesmo então dessa maneira então eu convido a próxima equipe não é o próximo grupo que vai apresentar o trabalho deixa eu pegar aqui certinho o nome do trabalho deles então quem vai apresentar serão os estudantes Eduarda Risse e Jean e o título da da do trabalho deles é cadeira para banho desmontável e autoajustável então eles já estão aqui na sala sintam-se à vontade a palavra de vocês a Duda que vai apresentar que vai iniciar então a palavra inicial a Duda acho que o Paulo já vai projetar os slides logo mais e fiquem à vontade obrigada então boa noite a todos queria primeiramente agradecer pelo convite de estar podendo apresentar o nosso projeto meu nome é Eduarda Risse eu tenho cabelo comprido castanho escuro pele clara e estou usando óculos então boa noite a todos eu me chamo Dia Lorenzato eu sou homem eu tenho cabelo curto utilizo óculos e não faço barba pode continuar pode passar então esse projeto ele foi elaborado por mim e por mais dois colegas o Gabriel Budanete e o Paulo Zuc e foi orientado pelo Aita pode passar o nosso projeto ele se chama cadeira de banho desmontável e ajustável ele teve como tema principal a tecnologia assistiva e os professores nos passaram a ideia de fazer uma cadeira de banho diante do que nos foi passado a gente teve palestras com a APAI e a gente olhou vários comentários de pessoas que fazem o uso desse tipo de cadeira e pegou mais que as pessoas mais necessitavam para construir essa cadeira e como aqui no país é escassa a quantidade de cadeiras e também as que tem são muito simples e não atendem a todas as especificações necessárias pode passar o nosso objetivo era fazer uma cadeira ajustável para que a pessoa que utiliza ela possa utilizar por mais tempo principalmente pessoas que estão em fase de desenvolvimento porque trocar de cadeira todo ano se torna muito caro e também a gente queria uma cadeira que fosse desmontável para que ela fosse prática a gente teve vários comentários de que era muito difícil quando as pessoas saiam viajar por exemplo chegar num hotel e não ter esse tipo de cadeira apropriada para elas conseguirem tomar um banho então elas tinham que usar as cadeiras comuns que tinham no hotel o que trazia muitos malefícios para elas então a gente fez uma cadeira ajustável ela é ajustável em todos em vários pontos para a pessoa ter mais tempo de uso e também desmontável para que ela possa transportar para onde ela necessitar pode passar depois que todos os objetivos foram definidos a gente fez um que a gente faz a construção em um software e nele foram projetadas todas as peças que a gente obteve o seguinte resultado então nessa imagem aqui a gente tem o conjunto todo desmontado e como podemos ver na imagem vou descrever ela faz presente o apoio de coluna um assento que ele é parecido com o de privada os apoios de braço esquerdo e direito as rodas que são fixas numa base e o apoio de pés e pernas pode passar próximo isso então aqui nesse slide a gente possui outra imagem que é uma a cadeira totalmente montada ela possui semelhanças estéticas com as cadeiras de rodas tradicionais mas a sua diferença está na sua utilidade então ela pode ser utilizada em ambientes úmidos e molhados ela é desmontável e ajustável que vai facilitar o próprio transporte para outras localidades e ela possui rodas menores que essas rodas elas são emborrachadas e possuem travas de segurança então cada uma dessas peças ela foi pensada com o propósito de facilitar o uso e promover a segurança do usuário ou seja a gente queria evitar acidentes no banheiro então quando a pessoa normalmente com deficiência utiliza ela normalmente a outra pessoa dá banho e às vezes acidentes acontecem então nós necessitávamos de um material que ele fosse de boa resistência mecânica e principalmente de resistência corosão que devido a um ambiente úmido em que seria utilizado então ele entraria em contato com água durante o banho e pós se a cadeira fosse armazenada do banheiro a umidade ia se fazer presente e um dos materiais que atendeu as nossas especificações foi o alumínio então ele tem uma boa resistência à corosão devido a um processo que ocorre na superfície esse processo se denomina passivação então ele tem uma resistência mecânica adequada para o que a gente utilizaria e o principal é a sua densidade que como essa cadeira necessita de uma fácil locomoção e que ela seja leve para o processo o alumínio serve o direito então agora a gente está em uma etapa de conclusão que falta apenas a fabricação e caso necessário alguma correção do projeto e depois a gente faz a entrega final para a APAI próximo então a gente faz a conclusão aqui de que os nossos objetivos foram alcançados a gente conseguiu montar uma cadeira que fosse ajustável e que fosse desmontável diante do mercado que é muito muito escasso principalmente aqui dentro do país são muito simples as cadeiras que são posta público e também visto que a pessoa tem que trocar ela conforme ela vai se desenvolvendo a nossa cadeira deu certo ela seria o preço dela seria 530 e a gente comparou com as qualidades delas e as que tem no mercado então seria uma vantagem ela é muito vantagem e ela é única também olhando o mercado internacional as cadeiras que tem lá elas são mais confortáveis da que possuem aqui só que elas entram em um preço de R$ 1.600 a R$ 1.700 cada uma então aqui agora algumas referências pode passar então era isso a gente agradece muito obrigado a todos e ao Jean belíssima apresentação de vocês e agradecendo a equipe agradeço também ao professor orientador o professor Carlos Aita e também gostaria de remeter o agradecimento ao professor Luiz que também orientou inicialmente várias turmas também mencionar o nome dele importante e mais um muito obrigada não é pela contribuição valiosa de vocês e da mesma maneira né oriento o público a guardar as questões anote as questões daqui a pouco vamos ter o nosso debate tá e ficamos muito felizes por poder estar divulgando né aquilo que a gente faz com muito carinho né com muita dedicação e seriedade na instituição então convido agora o professor Marcelo André Toso e o Lucas Menin o professor Marcelo André Toso hoje é o chefe DEF não é ele é o chefe do departamento de ensino pesquisa e extensão da nossa instituição e ele também é o coordenador e orientador do próximo trabalho que é um trabalho desenvolvido com um acadêmico né da área da engenharia mecânica que também é um curso que a nossa instituição oferece né engenharia mecânica então a palavra é sua professor Marcelo fique à vontade Olá Profilígia boa noite cumprimento então aos todos que estão acompanhando a nossa live os participantes aqui a toda a nossa comunidade que nos ouve especial agradeço ao presidente do Conde então o senhor Paulo Perronato a Profilígia que é parceira nossa nos projetos aqui na instituição agradeço aí a oportunidade de estar participando aqui dessa live satisfação enorme a gente poder estar mostrando um pouquinho mais do nosso projeto então uma breve descrição auto descrição né sou o Marcelo né homem pele clara cabelo castanho liso então o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre um edital que a gente trabalhou submeteu a proposta no ano de 2017 e finalizou esse projeto de pesquisa no ano passado então é um um edital de pesquisa em parceria do IFSC com a FAPESC com a PAI né então a gente fica muito feliz né em estar aqui podendo disponibilizar mostrar pra vocês esses resultados essa semana que é especial né dia 21 de setembro onde marca o dia nacional de luta da pessoa com deficiência então a gente vai estar mostrando um pouquinho da ciência das tecnologias aplicadas na área da tecnologia assistiva né então é um projeto que ele de pesquisa que ele se encerrou então no ano passado no final do ano passado onde teve o protagonismo total aí dos alunos Eloar e Lucas Menin então aqui fica o agradecimento aos dois bolsistas né que trabalharam arduamente aí durante um ano e meio no IFSC nesse projeto então esse projeto já teve alguns alguns frutos desse projeto ano passado por exemplo a gente participou do CPI né que é o nosso seminário de ensino pesquisa extensão inovação em Chapecó esse trabalho ele foi eleito então o melhor trabalho de pesquisa na área das engenharias a gente fica muito feliz com esses resultados o trabalho também já se encontra em fase final de uma revista científica estamos aguardando a publicação dos resultados né então ele é um projeto piloto no IFSC Campus Xancherê né então eu sou o professor Marcelo eu estou na área da mecânica cursos técnicos engenharia mecânica um projeto piloto pois é o primeiro projeto com impressão 3D né então a gente adquiriu uma impressora 3D e iniciou essa essa linha de pesquisa né nova pode se dizer assim aqui no Campus Xancherê e o público-alvo né é a nossa parceria com a PAI e o projeto então destinado para alunos com paralisia cerebral então a gente foi na PAI ouviu as professoras fisioterapeutas pedagogas toda a equipe da PAI e esteve em contato com os alunos né para entender então as especificidades de cada aluno e na sequência então vou passar para o aluno Lucas Menin então ele vai estar explanando mostrando os resultados desse importante projeto de pesquisa que foi desenvolvido no ano passado no IFSC Campus Xancherê mais uma vez eu agradeço a Prof. Lígia pelo convite e oportunidade de estar aqui nessa live então até mais Boa noite a todos para quem não me conhece eu sou o Lucas Menin da Silva e junto com o Eloardo Foguese nós fizemos parte do projeto de impressão 3D aplicada à tecnologia assistiva primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui apresentando e expondo o nosso projeto também agradecer ao Paulo a Conde a Lígia e também o nosso orientador o doutor Marcelo e próximo eu vou falar um pouquinho da introdução nos nossos objetivos os materiais e métodos utilizados no nosso projeto os resultados e também das conclusões próximo a impressão 3D ela é uma das áreas que mais facilita o desenvolvimento e aplicação da tecnologia assistiva por ser um de fácil acesso de baixo custo em relação a outros métodos de fabricação plástica ela sai bem na frente a impressão 3D basicamente ela funciona como sendo um filamento termoplástico um fio plástico que ele é passado por um bloco metálico um bico metálico a uma temperatura muito alta onde ele é deretido e depois ele é depositado na mesa de impressão mais pra frente eu vou explicar com mais detalhes como funciona próximo o nosso objetivo inicialmente era modelar em software CAD e fabricar através da impressão 3D produtos de tecnologia assistiva um dos objetivos não só do nosso projeto mas também do Instituto Federal do nosso campus aliar o projeto e a pesquisa o estudo feito interno no campus com a comunidade exterior com a comunidade no geral e o nosso parceiro do projeto foi a PAI a nossa vizinha do campus os produtos desenvolvidos foram via impressão 3D e eles visavam atender as necessidades dos alunos com paralisia cerebral então nós trabalhamos com vários alunos com vários graus de paralisia cerebral e cada um deles tinha uma dificuldade diferente e nós tivemos que adaptar as colheres de acordo com cada um deles próximo a obtenção da medida da geometria da pegada da mão do formato da mão foi feito através de massinha de modelar nós fizemos um suporte e colocamos a massinha de modelar o aluno ia lá apertava deixava a sua pegada a sua apreensão nós batemos fotos de diversos ângulos e nós passamos essas fotos para o computador e no computador nós através das imagens nós desenhamos por cima dela nós modelamos deixando a geometria muito parecida com muito parecida com a pegada da mão deixando fazendo com que a colher encaixasse perfeitamente na mão do aluno fazendo com que não escapasse e facilitasse também a alimentação coisa que uma colher convencional não faz a prototipagem após esse desenho esse modelamento nós mandamos o objeto 3D para impressão 3D fazer o trabalho dela próximo então aqui nós temos uma imagem na esquerda do slide da impressora 3D que foi utilizada no nosso projeto e utilizada no campus a impressora 3D Cloner Lab ela nos atendeu perfeitamente as nossas demandas e no lado direito nós temos uma imagem que vai me ajudar a explicar um pouco como funciona a impressão 3D então nós podemos ver que tem um filamento saindo do bico da impressão esse bico ele é aquecido até 250 graus celsius dependendo do material a ser usado tem materiais que podem ser usados a 200 graus tem materiais que podem ser usados a 250 até mais que isso mas o nosso caso foi o material PLA e PETG que foi utilizado 200 graus celsius basicamente o bico quente ele direte um filamento que é como se fosse um fio e esse fio ele é direitido e o bico ele trabalha nas direções x e y na mesa então ele vai depositando esse material direitido na mesa camada por camada e ele vai subindo no eixo z subindo no eixo z ele vai subindo também as camadas e subindo a peça formando e fabricando assim o modelo 3D da peça próximo aqui nós temos a imagem da massinha de modelar já com a pegada do aluno e também uma imagem do desenho feito por cima dela o modelamento próximo aqui nós temos uma imagem que representa algumas etapas do modelamento em CAD desde a geração da malha até a análise estática de forças e tensões nós fizemos algumas análises estáticas de engenharia para que nós pudéssemos saber se o nosso produto iria aguentar as pressões de tensões e forças que é sofrido no dia a dia da alimentação próximo aqui nós temos a imagem dos cabos impressos foram os primeiros cabos impressos e na imagem dá para ver claramente a linha como se fosse riscado o cabo e cada risquinho desses é uma camada de impressão esses cabos impressos eles foram entregues a PAI para que fosse feita uma análise e fosse feito um feedback uma revisão se estava tudo certo se precisava mudar alguma coisa adicionar algo próximo foi constatado que para alguns alunos como eu já disse anteriormente foi feito de aluno individualmente cada aluno tinha uma colher específica para ele então tiveram alunos com dificuldade para sentir a colher então nós tivemos que adicionar um peso nela nós colocamos chumbo nós colocamos metal dentro dela alguns alunos precisaram de uma colher mais curva então nós adicionamos uma curvatura nós modificamos o modelamento dela alguns alunos relataram que a colher estava escapando da mão ela não ficava muito firme então nós desenvolvemos uma espécie de alça que passa por cima da mão e deixa a colher mais firme na mão e isso facilitou bastante na questão da alimentação dos alunos no lado direito do slide nós temos uma volta aqui no lado direito nós temos uma imagem de um aluno já utilizando uma colher e já dá para notar que diferentemente das colheres convencionais o aluno já está conseguindo se alimentar de uma forma mais fácil sem a necessidade de ter um profissional do lado auxiliando ele próximo então o nosso projeto ele beneficiou toda a comunidade da pai desde os alunos aos profissionais os professores e também aos familiares houve uma melhora na qualidade de vida dos alunos e também da alimentação os alunos que foram beneficiados os alunos com paralisia cerebral eles passaram a se alimentar sozinhos sem a necessidade de ter um professor do lado o tempo todo auxiliando eles as colheres desenvolvidas nos cabos eles apresentaram uma boa resistência mecânica e um bom acabamento e também a resistência ao tempo como por exemplo a lavagem enfim é uma série de fatores que com o tempo vai degradando o material e as nossas colheres elas apresentaram uma boa resistência nesse quesito houve uma melhora na estabilidade de preensão a que possibilitou uma melhor autonomia dos usuários ou seja como já disse antes eles passaram a se alimentar sozinhos eles ficaram mais autônomos mais independentes mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar nos espontos desse projeto e da minha parte era isso muito obrigado obrigada 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 do que a gente da engenharia da engenharia mecânica e todo o nosso corpo docente que é bastante envolvido comprometido e muito bem qualificado também para conseguir conduzir esse conjunto de todos os trabalhos muito obrigada então eu acredito que o público deve estar bastante curioso para participar acredito que devam estar lá anotando as perguntas então eu vou pedir para o Paulo me assessorar um pouco aqui agora para a gente conduzir o momento do debate Paulo então nesse momento o público pode participar não é elaborando as suas questões através do chat não é e o Paulo vai me dar uma mão super poderosa aqui para a gente uma mão super poderosa uma mão super poderosa gostei da mão super poderosa deixa eu eu acho que quando tu era criança tu assistia muitas meninas super poderosas é mas eu sou super poderosa também legal eu não sei se o debate vai participar só nós dois aqui ou mais alguém no instituto professor Marcelo talvez que está aqui pode ser os professores sim sim isso os professores que querem entrar também aqui para a gente debater e conversar com relação a isso ótimo bom eu gosto de fazer algumas considerações assim eu vejo que a importância da tecnologia assistiva como uma grande ferramenta para as pessoas com deficiência até pouco tempo atrás não se falava em equipamentos em soluções para desenvolver as pessoas e hoje com toda a ciência toda a tecnologia que nós temos disponível no mundo essa tecnologia ela ainda é pouco aplicada em prol de você trabalhar alguns elementos que promovam acessibilidade inclusão desenvolvimento tudo isso eu sempre falo assim o ser humano ele é bastante criativo mas quando é para pensar em fazer alguma coisa para beneficiar outra pessoa que não seja apenas pelo lado econômico a criatividade ela ela acaba sumindo e nós como pessoas com deficiência nós temos essa 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 situação os produtos para tecnologia assistiva infelizmente eles são muito caros eles são muito caros e desenvolver novas tecnologias talvez seja uma uma ferramenta muito adequada para a inclusão o Instituto Federal aqui em Xancherê se preocupa muito com isso eu seguido as pessoas me procuram os alunos do Instituto me procuram para pedir informações sobre isso sobre aquilo sobre cadeira de banho sobre um software para estacionamento então eu acho essa preocupação muito válida e vocês estão formando além de formar pessoas profissionais vocês estão formando cidadãos estão formando pessoas conscientes que vão ajudar outras pessoas no futuro quem sabe daqui 10 anos nós tenhamos uma tecnologia bem melhor para a pessoa com deficiência exato está chegando os professores aqui isso os professores estão chegando se eles quiserem fazer algumas considerações finais também em torno dos projetos bastante elogios aqui viu a comunidade elogios aqui Rome da Silva escreveu encantada projetos maravilhosos muito bem ficamos felizes pela recepção Rosane Cancelier Ferronato parabéns aos envolvidos projetos de extrema relevância e farão a diferença na vida de muitas pessoas muito boa essa divulgação obrigada Rosane muito bem os professores gostariam de comentar algo? eu poderia comentar ótimo professor Alex pode começar tá ok obrigado parabenizar todos os colegas aí pela apresentação Paulo de fato foi da minha perspectiva e objetivo atingido superado as expectativas acho que foi muito bom parabéns a todos novamente eu só gostaria de fazer um pequeno uma pequena citação dos outros trabalhos que também estão sendo desenvolvidos na nossa unidade curricular né de trabalho integrador nesse ano então são projetos que os estudantes estão por finalizar até o final do ano né nós temos além do vaga PCD que é o que foi destinado ali nós temos o Pink Loop Pink Loop ele é um desenvolvimento de aplicativo móvel para auxílio no acompanhamento de tratamento de pessoas com câncer de mama específico para acompanhamento de pessoas com câncer de mama em parceria com a Liga de Combate ao Câncer temos também um manual de acessibilidade que é um é um software que visa ajudar na comunicação e no desmistificar a comunicação entre as pessoas que não têm deficiência e que às vezes têm algum receio de se comunicar ou de chamar atenção ou de iniciar uma conversa né também temos o Easy Search o Easy Search ele tem o objetivo de classificar os estabelecimentos com relação a sua acessibilidade e também o Forall que é um aplicativo é um desenvolvimento de um site para a inclusão de crianças com deficiência visual e auditiva então ele tem a possibilidade de audiolivros e videolivros como uma das suas funcionalidades né então a gente tem vários outros softwares sendo desenvolvidos nesse sentido obviamente que eles são num nível acadêmico eles estão sendo desenvolvidos por jovens de 16 17 18 anos no máximo então eles são são um experimento um protótipo que se tiver interesse da comunidade se tiver interesse de investidores se tiver interesse dos próprios jovens em continuar o desenvolvimento podem sim vir a ser produtos e aí atingir o objetivo que é chegar às pessoas que vão querer e precisar usar esses softwares então a gente expõe aí os trabalhos que a gente tem ficamos à disposição para perguntas e outras dúvidas né e de fato reafirmar a nossa parceria enquanto Instituto Federal para com toda a comunidade de Xancherê né e nesse nesse sentido aí vocês do Conde representando aí uma parcela bastante significativa e importante dessa comunidade Obrigada professora Alex professora Artur gostaria de falar então obrigado professora Lídia né obrigado aos colegas aí ao Paulo Ferranato né meus colegas que apresentaram e também o professor Marcelo o professor Alex e os demais parabenizo então aí ao Conde por essa excelente atividade né principalmente como foi comentado estamos na semana aí de acessibilidade né desse tema então tema bastante importante a nossa instituição é uma instituição né pública gratuita e principalmente inclusiva a todos né então a gente sempre tem esse tema tratado em nossos projetos né o tema da inclusão e aqui eu faço uma referência então ao professor Luiz que me antecedeu na coordenação de curso né sempre tratou os temas relacionados a tecnologias assistivas né desenvolvendo os projetos com os alunos também faço uma menção aqui a todos os colegas né que apresentaram mas a todo corpo docente aí da instituição aos servidores né da instituição que realizam um trabalho comprometido né como todos acompanharam então nessa situação nesse momento difícil momento desafiador para todos não paramos nas nossas atividades né continuamos trabalhando de forma remota então várias foram as demandas né então tivemos que nos adequar se inovar então todos se inovaram com as tecnologias como estamos fazendo agora né nos proporcionando aí uma uma discussão via plataforma onde podemos tratar esses temas então fica aqui o meu agradecimento também aí a nossa a paixancheria aí que foi mencionada né sempre em parceira aos nossos aos colegas ali também o Senai todas as instituições que nós temos feito parcerias né com as empresas também não vou elencar uma uma aqui para para não correr o risco de esquecer que são várias que tem nos procurado para desenvolver e nesse sentido do professor Alex né deixamos bastante aberto às vezes se alguns colegas né empresas startups quiserem desenvolver esses produtos então são desenvolvidos os protagonistas são os nossos alunos né deixo aqui também principalmente uma referência como o professor Marcelo falou eu acho que o principal né é o desenvolvimento é a consolidação do do ensino e principalmente que eles verificam ao longo do curso todas as unidades curriculares para chegar no final do ano e ter essa capacidade de desenvolver um produto né e a gente fica bastante feliz né quando os alunos são os protagonistas eles que desenvolvem né como o professor Cleverson comentou também e nós como professores orientadores né só orientamos orientamos eles nos projetos né adequamos sinalizamos né as questões técnicas mas eles são perfeitamente capazes de ao final do curso né estarem projetando desenvolvendo e fabricando produtos então a gente deixa aí esse sinal né a comunidade como o professor Alex comentou depois também não sei se o professor Marcelo quiser comentar tem a teia de inovação que a instituição participa os demais colegas aqui na região com relação a essa questão né de startup para que nossos produtos saiam então do meio acadêmico e virem produtos né de prateleira aí que as indústrias né que tem o interesse em investir que podem estar nos procurando né a gente tem todo esse desenvolvimento é gratuito né através da da educação então esses projetos aí caso né queiram dar continuidade a gente viu que tiveram bastante sinalizações positivas nesse sentido então nossa instituição aí está de portas abertas tá em resumo muito obrigado pela abertura né por nos disponibilizar essa essa concessão a professora Lígia também aí né que fez toda essa organização junto a nossa instituição esse meio de campo mas principalmente por propiciar os nossos alunos a estarem apresentando né então foram alguns grupos que apresentaram mas os trabalhos são desenvolvidos por vários grupos aí tá então eu deixo aqui meu agradecimento muito obrigado a todos aí tá um excelente evento aí e gostei bastante de participar acho que o microfone tá o microfone fechado perdão meu microfone tá fechado eu havia dito anteriormente né que Andréia Góes acabou de elogiar nossos projetos também muito obrigada Andréia pela participação e passo a palavra também ao professor Marcelo né pra também fazer as suas considerações representando a engenharia também tem um elogio especial ó um elogio especial aqui o Ivan é nosso colega super poderoso do Conde né em nome da Pai para Beniz o Conde e o Ips muito obrigada Ivan estamos muito felizes Marcelo gostaria de fazer as suas considerações finais sim então novamente agradecer o convite parabenizar o senhor Paulo Ferronato por estar à frente a presidência do belo trabalho que vem desenvolvendo a frente do Conde a Profilígia também né a gente pôde observar e visualizar né excelentes trabalhos que estão sendo desenvolvidos né na nossa instituição trabalhos com bastante estudo ciência tecnologia inovação e é esse o objetivo do Instituto Federal né estar trabalhando com tecnologia com inovação estar próximo da comunidade né então conforme o senhor Paulo comentou existem por exemplo questões de de produtos equipamentos comerciais mas tem uma limitação muito grande que é a questão de preço né então no nosso projeto que a gente desenvolveu existem algumas colheres comerciais mas eu lembro de várias reuniões que a gente fez com a pai questão de custo né é complicado para poder estar adquirindo esses produtos muitas não atendiam as especificidades de cada aluno né então através desse projeto a gente pôde de fato ir lá entender a real necessidade de cada aluno com paralisia cerebral né e foi muito gratificante a parte final do projeto e em vê-lo aquele aluno que tinha dificuldade que não conseguia segurar uma uma colher na mão para uma simples atividade né entre aspas para nós que seria simples que é que é alimentação ou escovação do dente né muito gratificante poder estar lá na pai entregando essas colheres para para as professoras e poder passar uma tarde lá junto com esses alunos poder ver os alunos realizando uma refeição com autonomia né aquele sorriso no rosto né isso é é o papel do Instituto Federal estar aí atendendo essas demandas da comunidade estar próximo né da nossa comunidade da nossa Xancherê né então a gente fica bastante feliz com isso outros projetos foram apresentados na área da mecânica também na área da informática né como o professor Arthur falou estamos o ISC Campos Xancherê está aí no projeto TI né tecnologia empreendedorismo inovação a CICS aí então nesse movimento né e mudar um pouco essa questão né na nossa cidade de empresas incubadoras de startups então é um novo cenário aí para a nossa cidade para a nossa região a gente fica bastante feliz também está participando lá no Conselho Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação representando o ISC nesse conselho importante e é isso né a gente agradece mais uma vez a possibilidade de estarmos aqui e nossos alunos estarem participando né o Lucas conversou comigo bastante durante a semana né aquela ansiedade boa né gostosa de se ver no aluno aquele interesse né e poder estar aqui apresentando os resultados para a nossa comunidade de Xancherê né muito obrigado mais uma vez aí a todos né legal Lígia atingimos o objetivo atingimos o objetivo fico muito feliz muito grata diversos elogios aqui do pessoal né e eu percebo assim o quanto é importante uma cidade uma região ter o Instituto Federal o quanto é importante investir em ciência em tecnologia em pesquisa em extensão né não ficar só na questão do ensino não que o ensino não seja importante o ensino acadêmico né mas principalmente a integração entre instituição de ensino e comunidade né de nada adianta ter uma instituição de ensino que ela é fechada nela mesma né a instituição de ensino ela tem que atingir a comunidade a sociedade provocar uma mudança de pensamento de cultura né quando o professor Marcelo falou aqui dos custos né a gente sabe que muitas vezes o custo ele está atrelado a uma situação assim ó de demanda né ah mas não tem demanda para pessoa com deficiência não compra uma cadeira de roda porque é muito cara mas não vai comprar porque é muito cara a partir do momento em que tu reduz os custos e você consegue ter um produto de qualidade um produto acessível né o mercado por si só ele vai regular esses preços né então eu fico muitas vezes indignado quando eu vejo alguns produtos de tecnologia assistiva né que tem um custo elevadíssimo né que na grande maioria as pessoas com deficiência e seus familiares não tem condições de adquirir isso né alguns produtos são fornecidos também pelo pelo pela pela saúde né mas não para conseguir um processo extremamente burocrático em alguns momentos quando vem o produto não é um produto totalmente adequado à necessidade da pessoa né então essa pesquisa todo esse trabalho eu vejo assim que é uma uma pequena semente que está sendo lançada né que vai se transformar numa grande árvore né em termos de acessibilidade no futuro né esses jovens que apresentaram os trabalhos com certeza vão ser pessoas profissionais que vão pensar a inclusão né a diversidade como uma coisa natural vão pensar o conhecimento como um fator um elemento para promover a cidadania nas pessoas né e vão ser profissionais melhores do que estão hoje não que os que estão hoje não são profissionais qualificados ou a situação são assim mas muitas vezes a faculdade forma o engenheiro forma o administrador forma o professor forma o médico né mas não dá uma visão social com relação à vida né e com relação às deficiências né então esse trabalho é muito importante muito importante mesmo então parabenizo o Instituto Federal aqui em nome do Conde né e também em nome das pessoas com deficiência de chancheria né eu acho que esse trabalho ele é muito importante com certeza as pessoas devem pensar assim mas alguns devem pensar ah mas é uma simples cadeira não não é uma simples cadeira é uma cadeira de banho que vai facilitar a vida de uma pessoa que vai facilitar que vai dar qualidade de vida né então somente quem tem uma deficiência sabe dar valor para essas pequenas causas esses pequenos detalhes que muitas vezes a mente criativa do ser humano é capaz de produzir né mas ela é produzir a partir de uma demanda e nós estamos criando essa demanda essa parceria com o Instituto Federal né com as entidades aqui de chancherê né é muito importante para a inclusão das pessoas com deficiência Obrigada Paulo agradeço também demais a participação dos meus colegas foram fundamentais né que toparam a ideia né trouxeram seus bolsistas seus estudantes e os colegas professores todos envolvidos né com a disciplina de trabalho integrador e os estudantes né a gente é suspeita para falar a gente ouve os nossos estudantes falar dá um orgulho né a gente fica muito feliz a gente agradece também aos pais e aos familiares não é que nos deixam essa possibilidade de formar não é os seus filhos e suas filhas e a gente fica muito orgulho com muito orgulho mesmo a gente já fala orgulho e pisque né lá em cima porque realmente eles são muito dedicados também né eles assim destinam uma boa parcela do tempo deles né para fazer com muito cuidado com muito detalhe né os trabalhos então a gente fica muito feliz né olha só que interessante a proposta do Ivan olha só ele colocou o seguinte não consigo achar uma colher para minha filha no mercado porque ela é canhota olha só que interessante mais um desafio para nós né então acho que ela é PCD e canhota então olha só mais um desafio bacana quem sabe o IPS que já vai abraçar mais um projeto extremamente relevante ó o professor Marcelo falou que positivo ó a gente vai desenvolver um projeto aí para esse público também acho que todos tem que ser contemplados eu gostaria também de mencionar né que tem outros projetos que também foram produzidos na nossa instituição né a produção de lupa a produção de brinquedos adaptados que foram doados para a PAI é o curso técnico concomitante né que havia feito esses projetos nós temos projetos nós temos um núcleo de acessibilidade educacional com atendimento da psicóloga da assistente social também né de toda a coordenadoria pedagógica também aos nossos estudantes PCD na pós-graduação em concepções multidisciplinares em leitura nós temos vários projetos na área da inclusão eu mesma já eu oriento dois projetos né a Irma que vai defender na semana que vem o trabalho dela ela está fazendo uma atividade sobre sistema monetário e a formação do estudante com deficiência intelectual na PAI e a outra estudante está fazendo sobre a atuação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência em Chapecó a Amanda né brevemente ela também vai defender então a gente tem vários projetos nós temos a professora Graziella Sombrio que ela que é da área da matemática também fez a tese de doutorado dela na área de inclusão né ela trabalhou sobre o cego a geometria plana e um desafio piagetiano trabalhando com gamificação então a gente tem várias frentes aí né envolvidas com o tema e agradecer mais uma vez aí o meu parceiro aí né Paulo Ferronato e os demais colegas do Conde por ter proporcionado esse belíssimo momento e agradecer aqui de coração a presença da Alice a Alice nossa intérprete eu coloquei ali na fria hoje as nossas as nossas intérpretes estavam com problema na internet aí seis horas da tarde aí começaram a passar mensagem que estava com dificuldade de acessar estava travando caindo parece que é meio geral assim aí eu lembrei da Alice que é minha amiga do Instagram e conhecida de longa data né e liguei para a Alice a Sunimara também a gente conseguiu em cima nos 46 minutos do segundo tempo ele é um problema também com a outra intérprete de Libras né mas Alice obrigado mesmo de coração tá você é uma pessoa muito importante para nós e para a causa aqui da inclusão a gente sabe da tua caminhada da tua luta em prol das pessoas surdas aqui em Jaxerê parabéns pelo teu trabalho tá bom agradeço então a todos professores foi um prazer estar aqui com vocês foi um prazer ver os alunos fiquei muito feliz emocionado né e o caminho eu acho que é esse não tem volta nós temos que pensar cada vez mais na inclusão né e nas pessoas nos seres humanos né isso tudo acontece devido ao comprometimento de profissionais exemplares que nem vocês né que acreditam nessa causa e estão aí se doando um pouco para que a coisa aconteça né doando um pouco do seu conhecimento para que a coisa aconteça e a coisa beneficia a sociedade como um todo ok gostaria Lígia de convidar também o pessoal para a última live desse mês de setembro verde né que vai ser segunda-feira a live vai ter dois assuntos bem interessantes o cão guia que também é uma tecnologia não deixa de ser uma tecnologia né para a pessoa cega e nós vamos ter a presença do presidente da associação de Santa Catarina que trabalha lá de Balneário Camboriú com a questão dos cães guias e também nós vamos ter a presença de um psicólogo né que vai abordar a questão da da de quem cuida do cuidador né que também é uma situação importante né que algumas pessoas precisam de cuidador então quem cuida do cuidador como cuidar do cuidador né legal pessoal agradeço a todos então fiquem com Deus né obrigado mesmo de coração Lígia é a super poderosa beijão pra ti outra pra você também e um grande abraço pra todo mundo obrigada gente tchau 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 tchau